E aí galera do canal Frank Ribosa, gente, esse vídeo aqui é a indicação do pessoal do canal Viagens com Café Tá bom, ele me falou que era um canto, acabei fazendo em outro, foi meio engraçado Então assim gente, essa parte aqui eu já filmei pra vocês, né, que ali atrás tem uns barzinhos Aqui também tem uns restaurantes, mas a dica aqui é filmar esse paredão aqui bonito que ele me falou, né Então eu vou fazer esse vídeo aí pra ele, porque aqui é assim, o pessoal pede e a gente vai lá atrás Filma e mostra pro pessoal que pediu e pra quem não pediu também vai ver, ok? Galera, mas primeiramente quero dizer que tô muito grato aí, tá chegando gente direto aí no meu canal Né, o pessoal tá chegando, ficando, né, e sempre comentando, tô muito feliz aqui Meu canal tá um sucesso, graças a Deus, né gente, tá muito bacana, tô sempre ganhando pessoas novas As pessoas que tá chegando, tá fazendo aqui os comentários, né Tô muito feliz gente, aqui do canal Frank Rebouças, beleza? Por isso, ó, a maior prova é aqui, ó, comentou, fez comentário aqui no meu canal Frank Rebouças Já ganha um apoio aqui, hein? Vamos lá pra galera que hoje eu vou dar alô Aqui pra turma do canal Viagens com Café O meu amigo Ionaldo, né? O meu brother Ionaldo e a sua esposa Dona Andréa Tá bom? O canal Dicas da Rose O canal Vlog e Viagens O meu amigo Sérgio Mariano O canal Dinho Oliveira O meu amigo Antônio Aredes A Neuza Gonçalves O Sérgio Castro A Silvana Rossi Beleza? Vamos que vamos Amanda Rocha O canal Magai Vertube E o meu amigo José Ivanildo da Silva E o Cleber Percussão Galera Quer me achar também em minhas redes sociais? Você vem e me segue no Frank Rebouças No Facebook Tá bom? Segue também no meu Twitter No meu Twitter, isso mesmo É... Arroba Frank Underline Rebouças No meu Instagram Frank Rebouças 1548 Beleza? Bora filmar isso aqui, gente, ó Talvez tenha aqui o nome do rapaz Mas é uma obra bem bacana, né, gente? Esse mural aqui tá sendo pintado E ali na frente, ó Tem os restaurantes, viu, ó Que eu já filmei pra vocês Já falei aqui, né? Dessa avenida aqui bacana Que tão fazendo E aqui tem essas obras aqui, gente Dos artistas potiguares Muito bacana A pessoa vem, as galera vem, ó Passear, né? E aqui em Natal, gente É uma tranquilidade só Tá bom? Muito cegado Fizeram aqui essa avenida aqui nova Ali na frente tem os restaurantes E aqui, ó Onde o pessoal vai passear Na hora de bicicleta Passear com seus pets Né? Cachorrinho, gato e tudo mais E esse mural aqui, gente Tá ficando muito bonito, né? Começou há pouco tempo Os artistas aqui da terra de Natal Tá fazendo aqui essas Pinturas maravilhosas, né? Que coincide com essas imagens aqui Desses restaurantes Pizzaria, bares, né? Onde você chega E tem tudo de bom pra comer Né? E fazer aquela degustação E bater aquele papo Tomar aquela cerveja Beleza? Olha que bacana aqui, ó Indicação do canal Da turma do canal Viagens com Café Tá sempre comigo aí agora aí Galera, eu acho que amanhã Não vai ter vídeo Porque amanhã Eu vou ter que fazer Algumas coisas Eu vou estar sem tempo, beleza? Mas essa semana ainda Eu vou atender o pido aí Da galera que tá me pedindo muito Pra fazer vídeos No litoral norte, né? Genipabu Pra de Santa Rita E algumas pras do litoral norte Que é muito bacana também Tá bom, gente? Olha que massa É um vídeo rapidinho mesmo Só pra atender aí O pido aí de meu amigo Vamos subir aqui, ó Pra vocês verem Essa imagem linda Daqui de cima Vamos lá Vamos lá subir Eita Muito show, né? Olha só, gente Galera, e lá na frente Tem a feirinha Olha só que massa, gente Isso é Natal Ponta Negra Tá bom, gente? Muito bacana, né? Bora contar aqui filmando O mural Que é uma obra muito bacana Os artistas portuguares, né? Muito show Até agora eu vi, gente Não tem nome Nem quais são os artistas, né? Que tão pintando isso aqui Tô fazendo essa obra aqui Maravilhosa Mas parece que lá na frente Vai ter continuidade Tá vendo? Já começaram também Vai ficar muito show, gente Beleza? Indicação aí da galera do canal Viagens com café Ah, quero aqui também Deixar um grande abraço Pro meu amigo Nailton Bastos E Denilton O canal de obras Do YouTube Tá bom? Meu amigo Denilton Francisco Beleza? E sua família Quero aqui também Deixar um grande abraço Pra minha amiga Clécia Almeida Maria de Jesus Né? E a minha amiga Iris Pavanelli O nome dela é Iris Rayane Mas eu gostaria de dizer Iris Pavanelli Olha só que legal Galera, agora eu vou levar pra vocês Lá no meu trabalho Porque fica aqui pertinho, ó Fica um pouco mais lá na frente Tá vendo? Vocês verem daqui? Fica melhor Tá vendo lá a feirinha? A feirinha lá na frente Eu vou levar vocês lá Pra quando vocês vêm a Natal, galera Quem vier a Natal Ir lá também no meu trabalho Me conhecer lá, tá bom? Me prestigiar lá no meu trabalho, ok? Vamos que vamos pra lá agora Show Bora que bora Galera, aqui Dá carona aqui comigo Beleza? Gente, ó Chegou no meu canal, viu? Gostou do conteúdo Se inscreve E deixa o like, hein? Que é muito importante O like é muito importante Porque o youtuber Acaba indicando o meu canal Pra mais gente, beleza? Não esquece do like Pelo amor de Deus Vamos lá Estamos chegando aqui na feirinha Pronto, galera Chegamos aqui na feirinha Beleza? Eu tava filmando lá na frente Lá, ó Aqui na feirinha Beleza? Agora eu vou levar meu trabalho Quando vier a Natal, gente Não deixa de vir aqui na feirinha Não deixa de ir lá Vem me conhecer aqui No meu trabalho, hein? Olha só que bacana Vamos lá Ó Olha o rapatacho A galera do rapatacho É a galera da feirinha Passei aqui de bugue Com brisa e mar Bacana, né, gente? E aqui é o meu trabalho, ó Escreva o seu nome Dentro da garrafa na hora É show Beleza? Olha, galera Aqui é meu zap Ei, tudo bem, Jesus? Bom Xuxinha, desculpa Valeu, galera Finalizar aqui No trabalho, ok? Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até uma próxima Beleza? É nóis Chegou no canal Não se inscreve De deixar o like Se gostou do conteúdo Se inscreve, hein? Valeu